Olá meninos, tudo bom? O que temos hoje? E hoje eu vou mostrar pra vocês tudo o que chegou do correio Eletropaulo Ei, tem alguma coisa errada aqui Eu tô esperando roupa Blogueirinha Isso aqui é conta de luz Quando a gente mora sozinha o que a gente mais recebe mesmo São contas, conta de luz, conta disso, conta daquilo Uma conta que você nem pagou Tem o lado bom também Porque a gente recebe roupinha de blogueirinha Mesmo não sendo blogueirinha O fato é que eu não aceito receber muitas coisas de lojas Eu seleciono muito, eu só pego quando eu sei que vocês vão amar Por isso que eu faço os vídeos mostrando aqui pra vocês E vamos começar já com esse top Ó, recebi esse top aqui da Rose Gal É uma parceria nova que eu fiz Porque eu achei as roupas muito estilosas dessa loja Eu tô muito apaixonada por esse top Olha isso, Cléo É que eu fiz com sutiã aí embaixo Fiz umas fotos lindas com esse top Com o Ramon Eu vou postar no meu Instagram Você vai agora no meu Instagram E no meu musical e vê Tudo que eu vou postar usando essas roupas maravilhosas Eu faço muito conteúdo exclusivo nas minhas redes sociais Recebi mais coisas da Rose Gal Que é uma loja... Ah, todos os links estão na descrição Vão lá, porque essas coisas... Coisas muito baratas, ó Recebi vários chokers da Rose Gal também Sabe esse chok... Olha isso! Meu Deus, Cléo é tipo muito lindo Esse choker... Eu tô fissurada nesses chokers de flor Olha que lindo Gente, olha que lindo Aqui é tudo na trevosidade Então a Trevosiane aqui já pediu um choker de sadomasoquista praticamente Calma, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais Eu recebi este body Tudo da Rose Gal, pessoal Vou deixar o link tudo aqui na descrição Ó, ele é um body Eu já vesti ele Ele ficou tão lindo Eu tô achando que eu vou usar ele tipo de maiô Mas dá pra usar como roupa também É... tipo bordado mesmo Como o Monstrengo, ele tá com vergonha Esse é o novo mascote do canal Olha essa saia que eu recebi da Rose Gal Ela é muito trevosa e linda e xadrez E ela ficou um pouquinho larga em mim só E ela é meio laranja, meio vermelha Tá aqui Oi meninas, tudo bom? Oi, Monstrengo A gente tá com saudade Fica aqui, bebê Fica aqui, bebê Monstrengo Eu amo saia de tule Mas eu recebi Recebi não Só que a Yasmin que comprou pra ela Mas eu achei tão legal Porque eu deixei de mostrar pra vocês Ela comprou um abajur de cacto Porque ela é misturada em cactos Né, fofinha? Comprei dois óculos Para o YouTube eu não enxergo direito Meus olhos são ruins Eu vejo que tá embaçado Eu finalmente achei um óculos Fica bonito nessa minha cara gigante Eu tenho uma cara muito grande, sabe? E comprei mais um óculos Esse amarelo Vou tirar isso por esse, né? Olha só que coisa Mas esse foi a Yasmin que escolheu Mas a melhor parte é agora Olha o que a loja da DC Comics me mandou A loja da DC Comics é tipo Minha alma gêmea Sabe aquela história de Você prefere dinheiro pra viajar Ou um amor verdadeiro? Eu prefiro a loja DC Comics Olha a bota que eles me mandaram Da coleção da Mulher Maravilha É tipo a bota mais bonita que eu já vi na vida E estrelas Tipo, assim Eu me senti a Taylor Swift E vocês sabem que assim A Taylor Swift é a minha estrela pop favorita Porque ela é malvada Ela é do mal Ela é a vilã E eu gosto dos vilões Vocês sabem Fora as contas Tem mais contas Chegou também Não, tem mais coisa Peraí Recebi da editora Faro Uns livros muito legais Eu vou mostrar um agora e um no próximo recebidos Porque... Por motivos de eu perdi É que na minha casa mora um gnomo E esse gnomo Só me faz com esses Tipo, ele sumiu com o meu secador de cabelo Ninguém sabe onde tá Enfim, eu só achei esse livro É o Escravo de Capela É um livro de terror Eu gosto só de livros de terror Então estou muito feliz Obrigada Editora Faro, maravilhoso Ah, tem mais uma coisa da Lose Legal, que eu não mostrei pra vocês Essa bolsa maravilhosa Ela dá pra usar assim Ou dá pra usar tipo mochilinha Tá vendo? Eu recebi esse e-mail Foi esse chaveiro de Sonserina Que... Calma, foca, foca Aqui Esse chaveiro de Sonserina Tá vendo esse chaveiro de Sonserina? Veio da Vicky do Clã Que a gente se encontrou na Livraria Cultura Encontrei um monte de gente do Clã Da Livraria Cultura Aqui da Avenida Paulista E ela trouxe Se você é novo neste canal Inscreva-se para fazer parte Do nosso maravilhoso Clã Me siga nas minhas redes sociais E tchau